Um banco, digamos, profundamente estável. E esse facto é um legado que Ricardo Salgado deixa. É um banco robusto, com capitais. Esta robustez, o facto do banco estar imune às questões da sociedade e do grupo societário. E esse facto é o grande legado que Ricardo Salgado nos deixou e deixa um banco sólido que se pode confiar. E isso é que é importante, é que aqueles que tenham lá contas, aqueles que estão a trabalhar com o banco, têm lá as suas poupanças, podem estar descansados.